Música Ele está dizendo que ele vai além da medicina O médico pode ter dado um diagnóstico, mas Jesus chega com outro O louvor falou que ele vai além da medicina Ele muda ainda protocolo nessa tarde Ele é malhaçado porque reza Ele é interessado no controle da tua e da minha vida Louvado seja Deus Eu quero dar oportunidade para o Diácono Mônico Que veio com a pastora Vem aqui, filho, me dá um beijo na flor Louvado seja Deus Oh, aleluia, igreja, fonte Aleluia, Deus Eu creio em Jesus Aleluia Olha a Deus Aleluia Salve, irmão, salvo ao Senhor Amém Não estava programado de falar nada disso E veio uma aula na minha mente Amém Aleluia Tem que ser a vida e a coisa tem que fazer o que é preciso Morro de abrigo E veio o versículo, mas não vou falar o versículo E veio um outro, um algo que é para fazer Aleluia, Deus Eu falei, Deus, isso era umas estratégias Aí eu sempre falo, Senhor, o Senhor é terrível As coisas que o Senhor faz Aleluia Vivei o louvor e... Aí eu fechei o olho e me veio um negócio Eu queria que os jovens viessem todos aqui, ó Meu Deus Eu vou passar para vocês aqui, ó Que me foi aí Que me veio Aleluia Aleluia Eu estava ali, aí eu falava com a Vilma Eu falei, Deus E aí me vindo uns negócios Ele falou, eu vou batizar para o Espírito Santo Vou começar a derramar dons Aleluia, Deus E aí eu ali comecei a temer Eu falei, deixa eu quieto O que eu estou fazendo aqui Deus já falava para ela Ela falou, se vira E eu falei, Deus, o que é isso, Pai? Mas o que é isso, Jesus? Aleluia Aí me vindo Louva aquele Eu não lembro dele Por favor Vem me visitar hoje aqui Ô Glória Eu quero conhecer mais de Ti Doí, Jesus Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Eu quero conhecer mais de Ti Eu quero conhecer mais de Ti Eu quero conhecer mais de Ti Algo amanhecer Eu quero viver Algo novo Amém Eu quero conhecer mais de Ti Cinco Quero conhecer mais de Ti Ai, triste e novo Fazer todo o tempo desaparecer A gente sobre mim O novo amanhecer Eu quero viver Algumas Glória a Deus 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 O Espírito Santo é lúdia, mas graças a Deus! O Espírito Santo é lúdia, mas graças a Deus! O Espírito Santo é lúdia, mas graças a Deus! O Espírito Santo é lúdia, mas graças a Deus! O Espírito Santo é lúdia, mas graças a Deus! O Espírito Santo é lúdia, mas graças a Deus! Eu quero dizer algo novo Onde o coração é meio de jogo Fazendo todo medo e desaparecer Fazendo sobre mim eu não vou conhecer Eu quero dizer algo novo Eu deixei os meus olhos e comecei a falar com Deus Porque eu fui dar a Deus Porque eu louvou e porque a palavra Porque em situações vão vir dia mal Algumas pessoas aqui são novas O dia já chegou, foi mal Sabe aquela situação com o seu ente querido? Sabe o seu familiar? Tem solução para ele Sabe o seu sonho? Sabe aquilo que você acha que está muito distante? Mas ele te prometeu E ele não me engana Sabe aquele carinho que ele tem por ti? E muitas das vezes você não quer expressar para ninguém Os conflitos que tem dentro da tua alma Mas ele está aqui E ele está a falar contigo Aleluia Porque ele suma o teu coração E está vendo o palpitar dele E está batendo muito forte E ele está a falar com você E ele está aqui Porque eu sinto a voz dele A falar dentro de mim O meu corpo está arrepiado Eu estou sentindo algo dentro de mim E se eu puder descrever para vocês Não consigo em palavras Aleluia Deus Tem hora que você não quer preocupar ninguém Tem hora que você passar por alguns conflitos Por algumas situações Você não quer comunicar o seu líder Você não quer comunicar o seu pai ou sua mãe Mas ele marcou esse dia hoje Para falar contigo Aleluia Eu estou te observando Eu te vi no teu quarto Eu vi o teu choro e sua lágrima Ah Senhor Jesus Aleluia A sua oração eu ouvi Meu Deus Aleluia Eu te escolhi Eu estou armando essa situação Porque eu estou cuidando de ti Você não está a entender Mas eu cuido de ti Aleluia Ei filha minha Filho meu Perseverai Perseverai Descansai Descansai Porque o que eu faço é bom Aleluia Eu cuido de ti Aleluia Eu ouço que zero por tua alma Tu estás a saber que estou a falar contigo Assim diz o Senhor dos Jesus Aleluia 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 Obrigado.